A Prefeitura de Itupiranga, no estado do Pará, divulga a retificação de concurso público para o preenchimento de 256 vagas imediatas e 207 em cadastro reserva. A fim de atuar nos cargos, é necessário que o candidato tenha 18 anos, esteja em dia com obrigações eleitorais, e militares quando do sexo masculino, seja brasileiro, possua o nível de escolaridade exigido para a respectiva área, de ensino fundamental, médio, técnico, ou conclusão de curso superior. Para pessoas que gozam do as características listadas no edital, uma porcentagem de vagas será reservada. A avaliação se dará mediante, a realização de várias etapas, sendo prova objetiva, prova prática profissional, prova prática e prova de títulos. A prova objetiva terá duração de 3 horas para os cargos de nível médio e fundamental, e de 4 horas para os cargos de nível superior, e neste tempo, inclui-se o preenchimento do cartão resposta, e será aplicada na cidade de Itupiranga na data prevista de 29 de maio de 2022. A prova prática profissional, será aplicada no mesmo dia da prova objetiva, em turno diverso, para todos os candidatos presentes e inscritos para procurador de município. Mais informações, acesse nossa loja.